Nelfid na PAN, oferecimento banco original, instantâneo e digital, abra a sua conta. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Na briga dos co-workings e escritórios compartilhados, a britânica IWG, dona de marcas como Regos e Spaces, tem conquistado os investidores. Desde o início de novembro, as ações da empresa na Bolsa de Londres saltaram quarenta por cento. Hoje, elas são cotadas a trezentos e cinquenta e duas libras esterlinas. Alguns fatores explicam esse ânimo dos investidores com a empresa. Um deles é que muitos acreditam que grandes empresas vão deixar de usar escritórios próprios para usar escritórios flexíveis e menores, muito por conta da pandemia do coronavírus. Depois dessa pandemia, as pessoas passaram a usar mais trabalho remoto, fazer mais o trabalho remoto e também perceberam que não há necessidade de ter escritórios tão grandes. O segundo motivo, e esse também muito simbólico, é que a IWG assumiu prédios que antes eram usados pela WeWork, a sua principal rival. Isso aconteceu em Hong Kong e recentemente também aqui no Brasil, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde a empresa abriu um prédio inteiro com a marca Spaces, onde antes funcionava um WeWork. Outro fator que conta muito nessa valorização é que a empresa apresentou uma geração de caixa positiva de vinte e seis milhões de libras esterlinas neste último trimestre. No Brasil, a companhia conta com sessenta e nove unidades e o CEO da empresa, o Thiago Alves, revelou que os planos para dois mil e vinte e um é de ter cem unidades, ou seja, vão continuar pisando no acelerador para abrir mais unidades e aproveitar que grandes empresas estão migrando para escritórios compartilhados. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Carlos Sambrana e esse é o Nelfeed na Pan. Mais informações em nelfeed.com.br e até mais.